A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O corre! Cê lá, como a outra, é Miguel a outra! É por eu, cê lá! Estou nendo, chai, para te fazer a tua! Nem no cotia! Está bem, rica, perra! Está bem, rica! Você está comando com o seu gancho? É nada, estava me arregulhando agora que soa do pisando. Sando, é por quê? Não é o que está aqui? É malato? Não! Agora não! Estou roubando agora há um mês. É por quê? E o senhor não disse a permitir certas coisas. Se é falta a sua voluntária. Mas pare que eu disse a ver alguma coisa cá, que não está quieta. Que merda nesta matinha aqui, pobre! Não, não é? Não, não é? Se é fácil, eu vou dar uma boa tarde para mim. Obrigada. Não. O que você sabe para ele? Serão um sorda e o cuchilão? Não, eu a Lula. Tchau. Carmo! O que é que é que tem essas sordas? O que é que fala com a mãe? Se não fosse a mãe como ele. Que sorte? Não era de pobre. Que sorte só era? Que sorte que era o seu mãe como a frate. Que a frate Joana. Se é. Ah, por que é que você se lembra? Mateo, o que é que você está agora? Sim. Eu amo ele. Tchau. 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 Tchau.